Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Voltamos aqui pra continuar aí a nossa sequência de vídeos de comprinhas do Shopee. Tem bastante coisinha aí que chegou e ainda tem bastante coisa pra chegar. Me digam aí nos comentários se vocês estão aproveitando aí essas promoções que teve do dia 7, que teve... aí tem algumas promoçõezinhas de vez em quando que aparecem aí que eles estão dando cupons aí sem valor mínimo novamente e produtinhos aí de 1,99. Me conta aqui nos comentários como é que tá as comprinhas de vocês, tá? Mas antes de mostrar pra vocês o que chegou pra mim hoje, eu venho dar aquela super dica que eu sempre dou aqui no canal, dicasinha de economia, né? Quem não gosta, que é o app do Cuponomia, gente. Ele é um app pra quem não conhece que te dá cashback. Mas, Luciana, o que é cashback? Cashback é quando você faz compras, tá? Em lojas na internet e aí o app te dá dinheiro de volta, te dá um percentual aí do que você pagou de volta. Bem bacana, né? E esse app, ele é tão massa de um jeito, gente, que além de te dar dinheiro de volta, ele disponibiliza aí, ó, diversos cupons de desconto, tá? Inclusive o nosso Shopee é um parceiro deles e tem, ó, dezenas de lojas aí bem seguras e bem conhecidas que também são parceiros deles aí que vocês podem comprar com segurança e à vontade e garantir aí um valor que você pagou de volta, tá? Aqui na descrição do vídeo vai estar um link que se você se cadastrar por esse link já começa ganhando aí R$5,00 e ao acumular R$20,00, vocês já podem estar resgatando aí pra conta de vocês mesmo o dinheiro mesmo, tá, gente? Então não percam essa chance. Vão lá, se cadastrem, dê uma olhadinha, o app, ó, te dá aí uma condição bem legal de economizar, tá bom? E também não se esqueçam, tá? Antes de entrar no site, vocês só ganham o cashback. Se vocês entrarem primeiro no app do Cuponomia, aí vocês pesquisam a loja que vocês querem lá, que aí você clica na loja e ele te redireciona pro site. Aí sim vocês podem fazer as compras de vocês tranquilamente e só aguardar o cashback cair na conta, tá? Então, meus amores, vamos ver o que chegou pra mim hoje? Vem comigo! Então, gente, temos todos esses pacotinhos maravilhosos pra abrir juntinhos hoje e são todos pacotinhos da China, porque pra mim o frete que ainda tá compensando aí diante desses últimos cupons que a Shopee tá oferecendo é da China. Mas tem algumas comprinhas também locais aí que eu tô deixando quando eu compro, assim, um valor maior, porque pra mim só tem vantagem quando eu compro num valor maior aí esse produtinho. Então, vamos ver quantos tem? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pacotinhos hoje pra abrir aqui juntinhos. Vamos começar aqui por esse primeiro pacotinho. Mas ainda tem pacotinho aqui, com certeza que ainda é antes dessa nova política aí da regra do frete. Mais nada. Bem petititinho, gente, ó. Não sei de quem vocês já viu, é um copinho inox, que sempre tava nas ofertas lá de 1,99. Esse é o segundo que eu compro, acho que eu comprei um, eu abri e nem cheguei a gravar. Mas por 1,99, né, gente, ele é bem pequenininho, acho que ele é 30ml. Mas eu já tinha consciência de que ele realmente era pequeno. Mas na cabeça da gente nunca é tão pequeno, né, gente? Eu não sei vocês, mas às vezes a gente lê na descrição, vê os centímetros, vê a capacidade, mas quando chega a gente sempre tem aquela sensação de que vai ser um pouquinho maior. Mas não tem jeito, né? Mas ele é bem fininho, ó. Ele é bem bonitinho, bem feitinho. E eu gostei por 1,99, né? Serve nem que seja pra enfeitar. Então, mas veio sim de acordo com a descrição. Eu é que criei expectativa demais. Vamos aqui pra mais um produtinho da China. Mais nada. Ai, gente, aqui com certeza vocês já viram aí, em algum vídeo meu, que eu fiz a compra de uma impressora térmica, até no formato de ursinho. Acho que foi a melhor compra que eu já fiz na Shopee até hoje, que eu não me arrependo de jeito nenhum. E ela usa esses rolinhos, que é o papel, né, pra fazer a impressão. Só que aí eu também já comprei os rolinhos comuns, né? Vocês já devem ter visto também, devem ter saído em algum vídeo. Comprei um kit com 5 rolinhos de papel normal. E comprei esse daqui, que pelo menos lá na descrição, fala ser adesivo. Deixa eu ver se é mesmo, né? Vamos conferir se o negócio realmente é adesivo. Ou não, se eu fui enganada aí. Deixa eu ver aqui. Porque aí o interessante é que você consegue imprimir. Eu uso muito pra imprimir figurinhas, desenhos pra minha filha pintar, pra brincar, né? E aí sendo adesivo, é bom porque aí ela usa pra brincar. Colando, porque minha filha ama adesivo. Deixa eu ver se ele realmente é como fala, né? Vamos ver se é... Eu acho que sim que eu tô sentindo, tipo, uma colinha aqui. É, gente, ele é, tá? Realmente o rolinho é adesivo. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Ele é adesivo, sim. Então o rolinho veio aí certinho. Depois eu testo na impressora e conto pra vocês aí se realmente valeu a pena ou não. Então, a comprinha aí, ó, veio de acordo mesmo. Era um kitzinho com três rolinhos e chegou certinho. Então, comprazinha aprovada. Viu certinho os três rolinhos. Vamos a esse próximo pacotinho. Mais nada. É uma fivelinha pro cabelo. Já tenho até dela aqui, se eu não me engano. Acho que é a segunda vez que eu compro. Um formato de borboleta. Nesse tonzinho dourado. Esse aqui, ó, não é tic tac. É tipo um jacarezinho que fala. Não sei se é assim. Muito fofinho, ó. Muito bonitinho. E pelo preço que eu paguei, então, acho válido. Super compensa. Se fosse caro, não compensaria, não. Mas se você encontrar na oferta de R$1,99, ele vale sim. Tá o preço, gente. Vamos aqui ao nosso próximo pedido. Mais nada. Ai, gente. É uma fofura atrás da outra. Olha essa caneta de flauta. Olha, ele vem esse pompomzinho, nesse tom rosa. Belíssimo. Onde é que eu abro aqui, gente? Sem nem abrir a caneta. Nem roupa pra usar essa caneta, gente. De tão chique. Vamos ver se ela veio funcionando. Ela dá aquela ponta bem fininha. Ó. Veio funcionando, sim. Certinho. Ela tem essa ponteirinha aqui. Pra proteger. Mas é fofa, gente. É uma flauta, ó. Imitando uma flautinha. Muito, muito bonitinha. Ainda tem aqui esse pompomzinho. Então, foi muito baratinha. Então, tá mega aprovada. E ela ainda realmente faz som de flauta, tá, gente? Acabei de testar aqui. Acho que vocês ouviram aí. Ela realmente aí faz um somzinho de flauta. Então, muito bacana. Mesmo. Aprovadíssimo. Adorei. Me apaixonei. Próximo pacotinho aqui. Mais nada. Mais prendedorzinho de embalagem. Quem sempre me acompanha já deve ter visto diversas vezes. É porque eu sempre tô comprando. Pra tá juntando, né? E como nas ofertas relâmpagos foi permitido, na maioria das vezes, um item com preço promocional. Então, eu fico comprando toda vida que aparece. Então, super indico, tá? Esse prendedorzinho de embalagem, ó. Muito boa qualidade. Muito bom mesmo. E é bom que ele vem bem colorido e fica bem... A cozinha aí fica bem coloridinha. Vamos ver aqui. Mais nada. Outro prendedorzinho, mas esse daqui é minúsculo, ó, gente. A diferença. Quando eu comprei, eu não tinha noção de que ele era tão pequenininho. Realmente, não fui nem ler a descrição. Achei que seria como esse. Mas já é a segunda vez que ele vem assim bem pequenininho. Ó, a diferença, gente, é grande, né? Todos eu comprei achando que eram desse tamanho. Mas aí já é a segunda vez, ó. Que vem bem pequenininho como esse. Mas a gente arranja aí um jeito de tá utilizando. Então, é bom sempre ver a descrição por isso. Pra não ter surpresa quando chegar. Vamos aqui ao nosso penúltimo pacotinho. Mais nada. Aqui, gente, é uma cantoneirazinha de silicone, ó. Sabe quando você tem criança pequena em casa? Que aí você tem uma mesinha de centro ou uma mesa mesmo. Que tem aquela quina, né? Que é perigosa a criança passar, bater cabeça, bater o braço. Então, aqui, ó. Ela é uma pecinha de silicone que você encaixa no canto, né? Dessa mesinha aí, nesse móvel que tiver aí correndo perigo, né? De alguém se machucar. E aí, ela camufla, ó. Ela acaba não machucando. Porque você encaixa ela na ponta, onde tá lá, né? Onde em risco é alguém se machucar. E passa a não ter mais tanto perigo. Porque ela fica camuflada aqui dentro da pontinha. E fica só esse silicone aqui por fora. Então, quem tem criança é muito útil. Sempre tem lá ofertinhas dela de R$1,99. E bom silicone. Bem bom mesmo. Vamos ver se realmente na prática funciona, né? Mas veio aí certinho. Conforme tava lá na descrição. Então, só quero que funcione. Ele vem a fitinha 3M, ó. Acho que pra ficar melhor fixado, né? Pra não ter perigo de soltar ainda a criança passar, olhar e puxar. Então, falta só testar. Mas, pelo menos, de acordo com a descrição, veio. O nosso último pacotinho de hoje. Ai, que fofa, gente. Mais nada. É um chaveirinho da Torre Eiffel. Olha que linda, gente. É um chaveiro, ó. Paris, aqui. E é um chaveirinho muito fofinho, ó. Eu já tenho uma Torre Eiffel maior, que enfeita. E aí, eu achei isso muito lindinho no chaveirinho. Resolvi comprar. Também tava produto de ofertinha. E achei bem fofinho. Então, gente. Foram essas as nossas comprinhas de hoje. Espero, no fundo do meu coração, que vocês tenham gostado. Então, gente. Foram essas as nossas comprinhas de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, aí, ó. Clica no gostei. Se inscreve no canal pra ajudar essa família a crescer, tá? Ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo. Compartilha esse vídeo aí com todas as pessoas que vocês conhecem aí. Que gostam também de comprar coisinhas no Shopee. Então, meus amores, um super beijo. Até a próxima. E tchau!